Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte né galera, sejam bem-vindos ao último vídeo da temporada, beleza? Estamos aqui na reta final e vamos ver agora quem vai ganhar o título, né? Nessas últimas 3 partidas aqui, vamos decidir eu e o Bayern pra ver quem vai levar o título da Liga Eredivis, né? Na temporada 2014-2015, beleza? Vamos ver aqui o calendário e vamos ver contra quem eles vão jogar, né? Porque se for jogo fácil, já era, mano. Já era pra nós. Ao invés de contra o Finals, né? Jogo difícil pra eles. Grunin game fácil pra eles. E, mano, vocês tem que perder agora, tá ligado? Contra o Finals. Vocês tem que perder contra o Finals e GG, mano. GG pra nós. Bom, nesse vídeo ainda vocês vão ver, tá? Quem vai ganhar a Liga, beleza? Então é isso aí. Vamos lá então, agora a partida contra o Ente, né? Não sei se o jogo vai ser fácil pra nós, mas a gente tem que fazer a nossa parte de qualquer jeito. Não podemos bobear. O Huntelaar não vai poder jogar. Infelizmente. Mas temos o Marreloco aqui. Como diz ali o... O Caterpillar, né? Ele fala que o... Que o... Que o Marreloco é o novo Huntelaar. Ah, hum... Sei não, hein? Mas vamos ver o que ele vai render aqui no time, né? Ele fez um hat-trick pra quem não viu. Episódio 21. Quem não viu episódio 21, dá uma olhada lá. Ele fez um hat-trick insano, beleza? Então bora lá então, cara. Jogo contra o Twente. E Bayern vs Finals, né? Vamos torcer pra eles perder aqui. Vamos torcer até o talo, mano. Beleza? Então vamos lá. Galera, se vocês... É... Sentem a voz um pouco mais grossa, sei lá. Marfanha porque... Tô gripado, cara. Então eu posso dar uma... Afungado em uma... Em uma estorcida do louco aí, beleza? Só pra avisar só. Nossa, o Final Di tá em nono, cara. Ah, ferrou. Tem que pagar o Final Di pra eles ganharem. Mano, já tá de pé ainda, que eu acho que importa. Sem treta, vamos lá, mano. Mais louco aí. Regatina. Depois de tocar a camisa mais louco, velho. Número 6 pra atacante, ó. Mas vamos lá. Partiu. Carpão, nossa, mãe. Pancada, hein, moleque. Vamos lá. Boa, Elton. Isso aí, mano. Grande goleiro, hein. Por isso o cara te dá o título, mano. Ó o Clemens. Recuperação insana, mano. Não foi, cara. Droga. Se reuniu bem ali, velho. Opa, fã, bateu torto, velho. Trazava na frente também. Vamos lá, estamos chegando, cara. Isso não importa. A gente precisa... Seu agressivo logo, né, velho. Tô vendo que vai ser na base de contra-ataque, velho. Tipo... Tipo isso, ó. Uma droga. Boa, gol contra, moleque. Boa, isso aí. Valeu... Quem foi? Ah, não mostra o nome. Ah, valeu ali o camisa 3. Operou pro nosso gol ali, velho. Boa. Nossa, Elton. Grande goleiro, mano. Na moral. Que goleiro, hein. É por isso que eu quero dar o título, mano. Fala de novo. É por isso que eu quero dar o título. Boa, moleque. Ah, droga. Nossa, Clemen se errou em dois futes, já. Mas tá bom. Foi ele que fez o... Famigerado gol, né. Marre louco. Marre louco, insano, velho. Marre louco é insano mesmo, velho. Pro escreve. Agora posso acreditar que ele não vai ter lá, mano. Isso é louco, hein. Literalmente louco. Tá lá, mano. 2x0. Tudo mais louco. O jogador individual ali. Ah, velho. Só pedi a bola, mano, viu, cara. O cara é nervoso, mano. Tá lá, mano. Finalzinho de primeiro tempo aí. 2x0 pra nós, hein. E o Bayern, mano? Como é que tá o Bayern? Vamos saber do Bayern, mano. Se eu não perder agora, eu não perde mais. Boa. Tá bom, tá bom. Vamos lá ver como é que tá o Bayern agora, velho. Tomei ser empatado, cara. Ah, que droga. O Bayern tá ganhando 2x0 já, mano. Oxa. Mano, não perde não, cara. Impossível o Bayern perder. Nessa liga. Perdeu uma vez só. Mas mesmo se ele nem foi na liga. Foi na... Na Copa, né, eu acho. Se o Bayern tivesse perdido alguma vez, ele estaria indo em primeiro. Marreloco, insano, boa jogada do Marreloco, hein, velho. Nossa. Nossa, golaço, mano. Golaço. Que isso, hein. Moleque. Regatinho joga demais. Caraca, hein. Olha lá, mano. 3x0. Gol do camisa 10. Olha só. Ele lembra até o Felipe Coutinho, mano. Isso é louco. Está lá no Coutinho, mano. Sim. Chance pro goleiro, hein. 3x0 pra nós. Regatinho de novo? Tá bom. Eu trabalho pro goleiro. Nossa, perfeito, Regatinho. Hora do chute, hein. Olha que monstruoso. Olha isso, olha isso. Cheio de graça. Cheio de graça. Cheio de graça. Só porque fez o gol e fez o corte lá. Olha isso, mano. Ah, esse moleque é cheio de graça, hein. Nossa. Boa, Elton. Caraca, hein. Que reflexo foi esse, hein. Eu não esperava. Eles erraram logo em seguida, né. Nossa, que reflexo, Belton. Por mais que tenha sido na mesma direção do goleiro, mas... Bela jogada deles também. Nossa, que bolado agora, mano. Beleza, galera. Acabou a partida aqui, né. Pô, minha parte eu já tô fazendo, né, cara. Cabe agora o... É... O Bayern perder, né. Ô, Bayern, faz tapas. Perde, né. Empata, sei lá, mano. Faz alguma coisa de útil pra mim. O Bayern é muito chato, hein, velho. Cruz credo, hein. Mas vamos aí. O Bayern ganhou os 2x1, né. Quase. O Bayern não empata, cara. Mas eu acredito em milagre, hein. E olha só quem foi o melhor jogador da partida, velho. Ah, mano. O Elton é insano, cara. Ele tem que ganhar. Ele tem que ganhar esse título aí, mano. Tem? Mano. Tem que ganhar, cara. O cara ganhou os 3x1 de melhor jogador da partida, velho. Que isso, hein. O Elton tá insano, cara. Beleza, o Jongdeti voltou, né. Nossa, alegria. Estamos na segunda posição. Vamos ver onde o Groningen tá na posição. Nossa, o décimo quarto, velho. Tá enrolado. Tomou 43 gols, velho. Isso é louco. Caraca, mano. O Bayern meteu 75 gols na temporada. E a gente meteu 87. Isso aí. Mano, olha isso, cara. O Bayern perdeu 2 partidas, sim. Ah, tá. Foi contra o Jirimi, né. Agora eu lembro. E a outra eu não lembro contra quem foi. Bom, é... Perdemos ali contra o Vitesse, né. Acabaram com a nossa visibilidade, mas... Vamos terminar a temporada quase invicto, né. Eles têm uma vitória a mais do que a gente. Portanto, isso deixa... É... É, o resultado deles... Maior do que o nosso, né. Mineração de pontos. Vamos lá agora, o jogo contra o Thresh. Eu fora de casa, né. Vamos ver, cara. O que vai dar aí. E eu acredito no milagre, cara. Eu acredito no milagre, tá. Eu tenho... Eu tenho fé que o Bayern possa perder. Ou empatar também, né. Bem útil. Empate. Mas... Mas isso veio contra o final de eles... Ganharam 2x1, né. Ah... Sei lá. Eu acredito. Eu acredito que... Tenho fé, mano. Que ele pode ganhar isso aí. Beleza. Vou botar o Jones aqui, né. Improvisado. Vou botar o Jones ali como meio ofensivo. Mas não vou deixar ele ali. Vou botar o Jones como volante. Então, com meio campo. E botar o Matuidi. Como meio ofensivo. Ah, não pode, né. Então deixa. Vou botar o Jones aqui como meio ofensivo mesmo. Não tem problema. Vou botar o Pasquale lá do lado direito, né. O Gretzky lá do lado esquerdo. E é isso. Vou botar o Jones aqui. Matip. Algo mais louco, né. É assim vamos. Vamos lá, cara. Torcer pro Bayern perder, né. E pra gente ir bem na partida também. Gente de boa. Fazer nossa parte. Beleza. Vamos lá, então. Eu sou o Pedro Sousa e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante partida de futebol. Comigo, para analisar o jogo que tenho, nem mais nem menos, que o grande especialista Luís Freitas Lobo. Olá, Pedro. Estou a estar um jogo de grande, que é legal. Verão se corresponde a toda esta expectativa. Luís, que achas que vamos ter aqui hoje? Estamos perante uma partida que tem tudo para ter em cima de cima. São duas equipas que jogam muito pelas faixas e apostam em ter chegado de jogo. Estamos a momentos de pontapé de saída e a chuva não para de fustigar o relevado. Vamos ter lá de volta, detalhe. Esqueci de falar isso. Isso aí. Vamos ver o que o Jones pode fazer aí, né. O Jones já está com oito semanas fora, né. Ponto de lesão. Agora está de volta. Vamos ver se vai fazer alguma coisa, né. A habilidade dele está bem boa e está evoluindo bem até. Vamos ver, cara. Vamos lá. Repito, né. Esse uniforme do Thrust é muito legal, cara. Isso demais. Vamos lá. Ah, esqueci de falar também que foi esse time que fez o nosso primeiro empate na temporada, né. Ele foi o primeiro empate com a gente. Boa. Caraca, esse é um golaço, hein. Mas está bom. Boa, Elton. Goleiraço. Deixa eu passar nada. A droga. Boa, Elton. Boa, Elton. Que goleiraço, velho. Na moral. O cara foi sem medo para cima da bola, hein. Está louco. Pegou. Mito Elton, cara. Cruz credo, mano. Mano, esse aposentador não, na moral, cara. Vamos lá. Primeira jogadinha. Está lá, mano. Vamos lá. Primeira jogadinha. Junto Elton não tem jeito, cara. Contra-ataque é ele mesmo. Falou contra-ataque, falou Junto Elton. Você é louco, hein. Boa. Isso aí, mano. Olha lá. As quinhentas no estado. Isso aí. Olha lá. Um a zero para nós. Aos 32 minutos, hein. Vamos lá, velho. Olha o Pascual. Jones, caraca. Jones é o cara perfeito para bater ali, velho. Jones de novo apareceu. Até lá. Ah, droga. Bem, desculpa. Mas tá bom. Isso aí. Pede o primeiro tempo, cara. E vamos lá ver. Esse maluco que ele ferrou no primeiro turno contra a gente. Empatou o jogo, né. Não, ele que deu o passo, na verdade. Vamos ver aqui. Ah, a Baira está ganhando de novo, cara. O Groning, vamos lá, por favor, cara. Eu acredito em você, mano. Eu acredito em milagres, mano. Em você. O Groning, vai marcar. O Retska, caraca, tá bom. Eu preciso de se apresentar bem demais, cara. Isso que é bom dele. A Baira está ganhando de novo, cara. Vai. Jones. De Junta é lá para Jones, velho. Que isso, hein. Falei, cara. O Jones é um mito, cara. Meu Deus do céu, hein. Caraca, que jogadinha desde lá de trás, mano. Olha o toque na bola, hein, caraca. Tá lá. 2 a 0. O do Mecudionis. O time está jogando demais, cara. Na moral mesmo. Só assim também, né. Os três finais. Insano. Eu não vou falar três finais, não, porque... Aqui não vai ter jogo contra o Bayern. Mas... São três retas finais, então, digamos assim. Olha só. Muito é lá. Tá lá, mano. Rebote. Não tem jeito, velho. Se o cara estiver ali na área, ferrou para vocês, mano. Olha só. O Retska tentou duas vezes. O goleiro pegou na pontinha do dedo. A terceira não tinha chance, mano. Tá lá. O que lá se apresentou muito bem. 3 a 0 pra nós. Olha o Jones de novo. Atrapalhado dos caras. Eu omito, cara. Esse Jones aí, velho. É 13, mano. É 13, literalmente. Mantanha por bola. Olha lá. O Shida. Eu acredito, mano. Hahaha. Eu já estava prestes a falar que o Shida não é mais o mesmo, né? Mas olha só quem aparece. O japonêsão insano, né, velho? Nossa lateral que já estava sumida há um bom tempo. De fazer jogadas importantes. Mas está lá, cara. Mas apresentou sozinho ali, ó. Pequenininho mesmo que foi lá. Não fez o gol. Quem foi aqui? O Fux, né? Boa, Fux. Aí depois passou pro Goretzka. O cara só olhou e bateu. Tá lá, mano. 4 a 0. O do Shida, hein? Que isso, velho. Opa, Jones. Vamos lá. Astrick. Astrick, moleque. Moleque insano, velho. Pô. Não tem jeito não, cara. Aqui é choque 0-4. Chora. Pô. Olha lá, mais uma vez, gente, olha lá. Três vezes ele. Bateu muito bem ali no cantinho. Sem chance pro goleiro. Mais 5 a 0 aí. Pra nós. Jogamos demais mesmo, o time ali. Jogou bem demais, cara. Não teve chance pro adversário. Jogueiro azar, também. Jogamos bem demais. Olha só o Welkin também ali. Sem comentários pro Welkin, cara. Que goleiro insano é esse, velho. Mano, não se aposenta não, na moral, cara. Se pudesse prolongar a coisa, eu prolongava. Aposentadoria do Welkin. Tá, mano. 5 a 0. Vamos ver o Bayern ali, como é que tá. Tava ganhando 1 a 0 do Groening game no primeiro tempo. E vamos ver agora como é que tá, né, cara. Ganhando 2 a 0 de novo. Ai, ai, velho. Foi o Goa Red. Goa Red. Eagles esteja lá embaixo na tabela. Eu acredito, mano. Que o Goa Red de Eagles pode, pelo menos, empatar com o Bayern. Nem que seja um 0 a 0 mesmo. Nem que seja um 2 a 2. 1 a 1. Tanto par, mano. Resultado. Eu só quero a derrota do Bayern ou empate, cara. Só isso. E eu acredito que isso pode, isso possa acontecer agora. Vamos lá, mano. Só por Deus. Vamos esperar, né, velho. Nossa parte a gente vai fazer com certeza. E vamos esperar aí os outros, beleza. Vamos ter agora aqui. 69 gols em 52 partidas. É um monstro mesmo, cara. Ó, o Jones aqui. 6 gols em 52 partidas. Mais 5 assistências. O Orestes que é 2 assistências em 11 partidas. Faz 4, 5 partidas em nada, né. Vamos lá, então. Jogo contra o... É o último encontro, né. Jogo contra o... Pekzu, beleza. Pekzu... Ah, mano. Acho que... Deixa eu ver. Beleza, mano. Eu vou rebaixar o Pekzu agora, tá. O Goa Red de Eagles também já tá rebaixado. É... Mas... Ele pode atrapalhar o Bayern, cara. Eu acredito que ele pode atrapalhar o Bayern. Atrapalhou o final de também de ir pra Europa League agora. Ele tava indo... Ah, não. Não, não tinha jeito mais, não, né. Nossa, eu tirei o Pekzu do... O... O Thresh da Europa League, mano. Ha, ha, ha. Caraca, velho. Que maldade, hein. Mas beleza. A gente precisa... A gente tá... Todo mundo tá lutando por uma coisa, né, cara. Eu tô lutando por título. O Thresh tá lutando pela Europa League. Faz no dia também. Não, faz no dia tá fora já. E o Pekzu tá... Na chance, cara. A Roda J3 conseguiu se firmar ali. Tá em décimo primeiro, né. Deixa eu ver aqui as estatísticas pra ver se o Pekzu, né. Tem chance de... De ficar, né. Bom, tem chance sim, tá. Se eu me vencer agora, o Pekzu tá foda do rebaixamento. Mas se o Vennac e o Breda também tem que perder. Por quê? Porque eles tão... Ele tá até com... Salo de gol, né. É. Salo de gol ali tá 26, 27. É, dá pra mim ganhar, cara. Então... Ah, o F-Rota League terminou, Chelsea ganhou, né. Bom, isso aí. Vamos lá, então. Se o Pekzu quiser a vitória mesmo, eles vão buscar pra cima de mim. Vamos lá, então. Vamos ver se eles vão... O jogo vai ser difícil, moleque. Pegue pipoca aí, mano, que... O nosso jogo é a decisão do campeonato, hein. Beleza, que eu boto... O Roger, né. No lugar de ano eu boto o Vitet. O base de... Papadopoulos. O de rebrand. O Nestal. Não, não dá. O Tauv-Jones no lugar do Pascual, então. Tranquilinho. Então vamos lá, então, cara. Partida que vai decidir o campeonato, beleza? Let's go. Sejam bem-vindos. Os comentadores de serviço para hoje são Pedro Sousa e Luiz Preta Jogo. Olá, Luiz. Olá, Pedro. Estou muito contente por poder estar aqui para ver este grande jogo. Não, só um ponto, cara. Só um ponto, cara. A vontade de decidir o campeonato é tão grande que está perfeitamente estampada na escara dos jogadores. Luiz, o que achas que vamos ter aqui hoje? Eu aposto aqui num grande jogo, Pedro. Porque são duas equipas que podem defender e atacar com grande qualidade. Início do jogo. Está um grande ambiente. Esperemos que o jogo corresponda. Ixi, nossa. É um cartão amarelo, hein? Proga. Que que é lá? Que pancada, velho. Ah, moleque. Já abriu o placar já de uma vez. Ele está tranquilo, mano. Não. Boa, Santana. Boa, Parneta. Vai embora. Ah, que mentira, velho. Como assim? Como é que ele ganhou na velocidade? Mas que ele estivesse na frente, né? Não ia ganhar na velocidade não, mas tudo bem. Vamos lá, velho. Vamos lá. Está difícil, cara. Sabia que ia ser difícil, porque eles estão lutando para nós ser rebaixados, velho. Boa, Baneja. Tá bom. Oxida. Grande jogador, mano. Está esperto já, mano. Tem que ficar perto com eles também. Boa. Não. Ah. Como assim, velho? Pegou erradaço, gente. Não sei lá, mano. Não podia ter errado essa, cara. Não podia, mano. Boa, Barneta. Ah, que droga, velho. Pô. Cara, ficaram a pena para trás, mano. Ah, não vai ganhar esse jogo não, hein. Vamos matar o jogo do Bayern. Boa. Um a um. Isso. Vamos, vamos. Mantenha assim, cara. Mantenha, mantém, velho. Mantenha que a gente vai... Fazer essa parte aqui. Eu sabia que ia ser difícil, cara. Eu sabia. Droga, não foi falta, mano. Boa, Elton. Goleraço, velho. Droga. Está na frente, otário. Não, é para o Fafan, cara. Droga, cara. Não, eu não acredito que esse time vai... Vai tirar o nosso título, mano. O time está sendo rebaixado, cara. Fala sério, gente. Vamos jogar sério isso aí. Não, cara. Que caô, hein. Olha só, cara. Sai de mim. Boa. Mentira, cara. Pô, muito mentiroso esse time, cara. Ah, isso não vai ganhar por causa disso, cara. Tô vendo já, cara. Tô vendo. Pô, vai dar merda, cara. Com certeza. Tô até vendo já, cara. Vai dar merda isso aí. Ah, espalma, golinho. Caraca, mano. Ah, não. Caraca, cara. Sai, mano. Ah, que caô. Olha isso, cara. Eu não quero deixar ele ganhar, cara. Pô. Ah, eu sabia que ia dar uma merda, cara. Eu sabia que ia dar uma merda, cara. Isso, cara. Sai, mano. Olha só isso, cara. Vai, Joguete. Joguete. Boa. Yeah. Joguete, pô. É o gol do título, mano. Eu acredito que é o gol do título. Eu acredito, mano. Eu acredito que é o gol do título, velho. Vamos lá, velho. Nossa, que partida tensa, cara. Nossa, que drible milimétrico, cara. Só assim, mano. Só assim. Partida tensa. Olha isso, cara. Nem sei o que eu fiz aqui, mano. Aquela joguete, eu sabia que se eu trocasse, botasse joguete no jogo, o jogo ia ficar louco pra nós. Mano, que tensa, cara. Atrave. Caraca, velho. Mano, que tensa, cara. Boa. Ah, que droga. Esse cara atrapalhou, velho. Filho da mãe. Não toca, viu? Ah, goleiro. Filho da mãe, cara. Olha só aí. Vamos querer ver lá. Fazer o toquezinho até chegar no gol, velho. Isso. Boa, Neustadio. Young Death. Aqui. Ninguém vai pegar a bola, não, velho. Ninguém vai pegar a bola, não. Aqui só dá eu. Aqui só dá eu, moleque. Pô, falei. Young Death aqui, mano. É o gol do título, mano. Eu acredito. Ai, meu Deus, cara. Mano, tô muito tenso, na moral, velho. Caraca, mano. Não acredito que a gente seguiu, velho. Nossa, torcida insana, hein. Torcida compareceu ao estádio, mano. Gostei. Vamos lá, velho. Poucos segundos pra acabar o jogo, hein. E aí, Elton. Vamos lá. Eu quero te dar esse título, Elton. Acaba, juiz. Boa, Young Death. Boa, Young Death. Passou. Mais um. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acredito, acredito, velho. Ela tá travadinha. É. É. Ganhamos o título. Ganhamos, velho. Ganhamos. Ganhamos, velho. Cara, eu não acredito, velho. Você acredita em milagres, cara. Eu acredito, mano. Eu acredito, mano. Se você não acredita em milagres, passa a acreditar agora. Tenho certeza, mano. O maior espetáculo do jogo do futebol é o máximo. Acima disto, já não existe mais nada. Para um jogador e para um treinador, este é o momento que eu te espero um grande toda a vida. Caraca, velho. Mano, velho. Mano, cara, eu tô até tremendo aqui, velho. Galera, o que foi esse jogo, velho? Caraca, mano. Meu Deus, velho. Caraca. Ah, mano. Depois de chegar essa partida aí, a gente mereceu mesmo, velho. Certeza. Certeza, velho. Mas tá aí, cara. Falei, ó. Tô quer te dar os dois títulos. Faz início da temporada, falei. Como é que vai ser podendo até agora? Eu vou te dar os dois títulos, então, mano. Tu mereceu, cara. Tu mereceu. Tô o grande responsável disso, mano. Certeza. Caraca, velho. Meu Deus, velho. Não, na moral, na moral. Tu mereceu mesmo, cara. Mano, depois de... Valeu, Goa Rede. Valeu, valeu. De novo, o Bayern de Munique perde pra gente nas últimas partidas, velho. Boa, Goa Rede. Caraca, o Bayern deve estar com uma agora, velho. Que estima, mano. Caraca, mano. Oito mil de pés. Caraca, velho. Mano, não tô sem palavras, tá ligado? Sem palavras pra dizer o que foi essa temporada aí. O que foi esse último jogo, mano? Esse último jogo resumiu a temporada, com certeza. Resumiu a temporada. Mano, mas... Cara, esse 23 minutos tava muito tenso ali, cara. Tava tremendo, tá ligado? O jeito que o time dele tava jogando parecia que a gente não ia encostar no... Sei lá, não conseguia fazer nenhuma finalização, mas... Porque eles estavam... Cara... Jogedets. Mano... Fala muita coisa, mas, tipo assim, não consigo falar nada, tá ligado? Mano... Só falo, mano. Só isso aí, ó. Só o que eu tenho pra falar, mano. Mano, já deixa o seu like aí, já, cara. Se você não deixou. Deixa o like agora, mano. Na moral, deixa o like agora. Jogedets que salvou o time, cara. Voltou da seleção com tudo. Tá lá, velho. Valeu, Elton. Que se aposentou aí. Falei que ia se dar o título, mano. Ficou fora de duas partidas apenas. Grande goleiro, Elton. Meu Deus, hein. Meu Deus, mano. Vamos ver aí. Jogos da Liga concluído. Valeu, falou, Baia. 89 pontos. Estrapassamos no finalzinho. Nossa, velho. Final épico. Final épico. É... Pekzu, rebaixamos ele, né? Fazer o quê? Um tem que rir pro outro chorar. E é isso, cara. Deixa eu ver o que classificou aqui. O Azeu, o Ajax, o VTS, o Hidri, o VTS, o Hidri, o PSV e o Wendt. O Final épico de fora da Europa League. Fazer o quê? Jogadores premiados da Liga. Olha isso, cara. Olha só quem foi o melhor jogador da Liga. Eu falo nada, né, velho. Mas tá bom. O artilheiro foi Runtelar, claro. Sem dúvida. E a resistência foi regatinho. Bom, valeu, Elton. Muito obrigado por tudo, cara. Você mereceu esse título. Foi por você, mano. Foi pra você, né? Que eu dedico a esse título, velho. Com certeza. Totti se abonentou. Puyol. Giggs. Lampard. Close. Abiatti. Tony. Luca Tony, na verdade. Sorensen. Biava. Melbeck. Manchester City. Iepis, do Milan. Agora tá no Atalanta, ali, né? Esse punhal que eu não conheço. Caragunes. Furran. Juanfran. Ah, esse aqui é o outro Juanfran, né? Mano, o que o Juanfran é esse? Atlético. Ah, não é Atlético, não, mano. Barbosa, não sei também quem é. Não sei quem é. Pinto, do Barcelona. Tá, pois não trouxe nem uma partida, né? Coitado, velho. Palop. Ganada. Roma, do Monaco. É, mano. Roma do Mono. Hilario, do Chelsea. Uma partida só. E o Paulo Lopes. Do Nak Breda, mano. Mano, 10 likes pra esse vídeo eu deixo, cara. Final insana. Mais 15 milhões ali, velho. Mano, espero que vocês tenham gostado. Não esquece do seu like e do seu favorito. E do seu comentário aí. Sobre esse último jogo. Sobre o título. Sobre tudo, mano. Sobre a temporada que você achou, mano. Eu agradeço demais a todos vocês que acompanharam o Master League desde aqui. Mesmo você que caiu de paraquedas. Você sempre será bem-vindo no canal. A qualquer momento. Deixe seu comentário aí, cara. Se você chegou agora no canal. E é isso, cara. O que você achou do título? Se você não sabe o que eu passei, mano. Veio vídeos anteriores desde o episódio 10. Que você vai saber, beleza? Então é isso, galera. Ficando por aqui. É nóis. O milagre aconteceu, velho. Fui. Próximo vídeo de negociações, hein. Eu vou deixar aqui, ó. Ó, galera. Eu vou deixar aqui o Perran, né. Que alguém me solicitou. Mas eu esqueci. Aqui é do Bolonha? Ou do Gênero? Eu não lembro. Perran, Perran. Cadê você, Perran? Acho que é do Gênero, né. Aqui, ó. Gênero, ó. Perran, Perran. Cadê você, Perran? Ih, rapaz, sabe que venderam? Bom, mas então é isso. Eu vou deixar o Perran aqui na minha lista, tá. De olheiros. Que me solicitaram. Né. Pra comprar ele. Então é isso, galera. Valeu, falou. E até a próxima. Próximo vídeo de negociações. Já deixa nos comentários aí também. Quem vocês querem que eu contrate, beleza? Tem isso aí. Valeu, falou. Até a próxima. Fui. Até mais. Tô um campeão, hein, mano. Tô um campeão, hein, mano. Tô tudo mais. Tô um campeão. Tô um campeão.